Desta feita, para nós abrimos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e lêmos o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, com o ensino de todos, versículo de número 15, Mateus 24, 15. Quando, pois, vire-lhes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, quem entende. Amém? Amém! É impressionante como Deus tem se revelado aos homens, principalmente nesses últimos dias. Deus nos deixa entender pela mente simplesmente humana e calculista, mas por revelações, porque Ele é Espírito com personalidade. Neste assunto, ou nesta cadeira, ou nesta matéria, ou nesta área relacionada com a escatologia bíblica, foi vedado, foi vedado a todos os não-crentes, o direito de não conhecer nada. As pessoas não-crentes, vou repetir, foram a elas vedadas o direito de não conhecer nada. Não-crentes não sabem de vida de Jesus, não-crentes não sabem do tribunal de Cristo, não-crentes não sabem dos mais profundos mistérios de Deus. mas um crente de Jesus, por mais simples que o seja, por revelação, Ele sabe o que aguarda ainda hoje, dependidos, e revelou-as aos pequeninos. Aqueles que uma vez constituíram a Cristo como o seu Salvador e Senhor, a eles foram revelados os mais profundos mistérios relacionados com o tempo do fim. Não são os adivinhos, não são os cartomantes, não são os espíritas, que conhecem o fim, mas crentes em Jesus. Nós estamos acompanhando o desenrolar das coisas e os sinais com a luneta do Espírito Santo e conferindo na palavra uma após outra. E todas as palavras proféticas disseridas por Jesus pelos santos profetas e apóstolos têm tido o seu real definitivo e pleno cumprimento. Então, o caminho é esse, a estrada é essa, o Senhor é esse, não temos mais para onde sair. somos prisioneiros de Cristo. Viemos ao mundo com esta vocação de salvação. Não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu e nos revelou esses grandes mistérios, dos quais uma parte deles eu irei participar com os irmãos esta noite. Meu tema é o que significa a vinda de Jesus? O que significa a vinda de Jesus? O que significa a vinda de Jesus para a criação? o que significa a vinda de Jesus para Israel? O que significa a vinda de Jesus para a igreja? O que significa a vinda de Jesus para os fiéis adormecidos? o que significa a vinda de Jesus no plano da redenção? O que significa a vinda de Jesus na previsão dos profetas? E o que significa a vinda de Jesus como promessa de Cristo? O que significa? Primeiro, eu tomarei uma hora só no primeiro tópico. o que significa a vinda de Jesus para a criação? Paulo ensina isso dizendo Romanos 8 versículo 18 22 ele diz toda a criação geme com dores de parto até até agora vírgula esperando a manifestação dos filhos de Deus o que é que nós estamos aprendendo com isso? espero que você não durma na minha prédica porque já que é estudo bíblico é diferente de pregação e o irmão tem que estar bem atento e desejoso para não dormir porque se não tiver cuidado dá uns bons cochilones porque eleito eleito não é pregação não confunda pregação com estudo bíblico é muito diferente e muitos crentes da sábado é Deus que eu gosto de pregação não gosto disso dá um sono abre a boca abre os braços isso aqui é uma escola a criação está gemendo porque a criação está gemendo por causa da presença perniciosa e deplorável do pecado está gemendo a praia do mar está gemendo o céu atmosférico está gemendo os próprios animais foi constatado no serviço de zoologia da África do Sul no ano de 1973 um grande gemido dos animais porque a presença do pecado ela é um vírus tão terrível que traz danos até mesmo aos animais porque os animais fazem parte da criação de Deus então essa criação só será liberta com a vida com a vida de Jesus e com a promoção do milênio caso contrário ela continua gemendo a praia do mar está gemendo porque a praia do mar tem se tornado ambiente de coitos e de pecados está gemendo o céu atmosférico com seus grandes e morta-aviões tem se tornado também coito de pecados então está gemendo a própria criação está gemendo a natureza está gemendo os homens e está gemendo o Espírito Santo dentro de nós é o gemido inquestionável da terra se espera que alguém venha fazer algo para libertar a criação quando a terra deixará de produzir cargos e espinhos quando o leão estará comendo palha com o urso na praça e brincando com as crianças quando o pecado será severamente punido quando o satanás estiver preso encurralado enjaulado porque a lei é o lugar dele provisoriamente então há um gemido e por que não dizer o gemido da igreja tem crente que não tem mais palavras para orar encurralado pelos grandes problemas encurralado por uma onda de dificuldades econômicas e ele encontra refúgio em Deus no gemido da alma aleluia e quando a alma está gemendo o Espírito Santo está aspirando a volta de Cristo o Espírito Santo está aspirando está sendo cada dia introduzido como glorificador de Cristo e como anunciador da esperança da igreja nós ainda não perdemos a esperança por causa do Espírito Santo nas horas difíceis nas horas frias espirituais quem é que injeta esperança quem é que injeta consolo quem é que injeta palavras inspiradas quantas vezes chegamos na igreja na casa adoração quase derrotados cercados de problemas e quando chegamos aqui um louvor dali uma palavra acolá um mistério ali uma pregação acolá e o Espírito Santo vai injetando esperança porque ninguém é de fé ninguém é de fé vocês estão vendo esse homem que está falando aqui esse homem tem fraquezas tem problemas enfrenta dificuldades o pastor da igreja também tem fraqueza problemas dificuldade porque não é um super homem porque não é um super estar porque é de carne ouço porque até as nossas virtudes são elas imperfeitas mas o Espírito Santo injeta ele alimenta a esperança e quando alguém pensa que o pavio da esperança está se apagando o crente dá a volta por cima e acende novamente é desse jeito como ela falou ali porque ninguém é de fé os senhores que trabalham em campos que dirigem igrejas congregações que só dão dão todos os dias precisam de consolo de edificação de uma palavra liga carinhosa esperançosa porque é pesado ser pastor é pesado dirigir rebanho compreender a luta do povo levar as aflições da família aleluia então nós estamos aqui e o Espírito Santo está me falando agora eu vou injetar esperança nos meus obreiros sempre pancodes aleluia peça amante sua mão e nos infirma aleluia pão apaixona lá da sua cor abelha raio que é esperanças Paulo disciplina essa matéria dizendo quando eu penso que estou fraco aí sou forte abatidos mas não desanimados condamidos mas sempre estarem só Deus nos guarde Deus nos guarde Deus nos guarde e nunca o Espírito Santo sair da vida da igreja Deus nos guarde irmão eu estou falando isso com o santo temor no dia que o Espírito Santo sair da vida de uma pessoa é melhor cavar um buraco e se enterrar vivo não resta mais nada aleluia o nosso brilho é o brilho do Espírito a nossa esperança torna-se mais radiante quando o Espírito está presente e nossos olhos descem mais lágrimas nosso coração bate mais forte nossa fé mais renovada quando o Espírito está presente escute uma coisa e os nossos gemidos em oração agora pensa que eu vim de lá pra cá o momento que eu vim chorando 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 de gozo a minha alma lavada gozo assim e o irmão sentindo aquele que está passando pra ele naturalmente e eu gemendo porque eu entendo que gemido de crente ele só é gemido aqui no céu não são gemidos nos céus eles são palavras chorando a nossa esperança que eu não me saizes que eu te реal que eu te fiz ou te aplico que eu te miro ou te abico ou te abico A CIDADE NO BRASIL 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 MATERIALISTA ATEÍSTA CAPITALISTA E SELVAGEM A CIDADE NO BRASIL 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 O SEU SENTIDO COMPLEMENTAR O DEFINITIVO PORQUE AIDA FALTAMOS UMA SALVAÇÃO QUE É A SALVAÇÃO DO CORPO DO PECADO FOMOS SALVOS DA PENTA FOMOS SALVOS DO PODER DO PECADO MAS O CORPO AIDA ESTAMOS PRESOS NEM PRESO NESSE TABERNACO PRESO NESSA CASA O NESSA BARRACA ALPULANTE QUE DEUS ARGOU UM DIA E UM DIA ELE VAI DESARMAR DE NOVO SÓ QUE A BARRACA DO CREMTE É DIFERENTE DO INFIEL A BARRACA DO CREMTE DESARMA-SE AQUI E ARMA-SE EM GLÓRIA NO CÉURO PAULO ESPRIAMOS DIZENDO POIS SABEMOS QUE QUANDO A CASA TERESTA DESTE TABERNACO SE DESFISER TEMOS UMA CHOPANA UMA BARRAQUINHA UMA EDIFÍCIO E QUE MAGNÍFICA EDIFÍCIO DE PEDRAS PRESSORAS COM OS GALARDÕES DEVIDOS COM OS GALARDÕES COM OS GALARDÕES DO CANTICO DA VITÓRIA DE MÃO CIDADA COM O SENHOR JESUS LADO A LADO E IRMÃOS AQUI QUE ALIMENTAM ESPERANÇA ATÉ HOJE NÉ? QUE MORAM NUMA CASA PEQUENININHA NÃO MUITO BONITA AOS OLHOS HUMANOS MAS QUE ALIMENTA A ESPERANÇA QUE VAI MORAR NUMA CASA QUE BASSOAIDA DE OURO DE PEDRAS TAMBÉM? E AINDA QUE ALIMENTA ESPERANÇA SE O IRMÃO NU ALIMENTA O QUE É QUE TÁ FAZENDO AQUI? O QUE É QUE TÁ FAZENDO AQUI? NU ALIMENTA MAIS NU ALIMENTA MAIS NU ALIMENTA MAIS O QUE É QUE TÁ FAZENDO AQUI? NÃO PODE DESANIMAR NÃO PODE DESA ESPERANÇA NUNCA MESMO EM TEMPO DE ADVERSIDADE PORQUE HOJE É REINO CONTRA REINO HOJE É IRMÃO CONTRA IRMÃO TÁ VENDO OS ÚLTIMOS REMOS BALANÇANDO TÁ BALANÇANDO É O IRMÃO FALANDO O MAL DO OURO É O IRMÃO FUXICANDO A VIDA DO OURO É O IRMÃO OBREIRO APAGANDO A LAMPA DO COLLEGUE QUE É PRA DELE BRINGAR MAIS É TUDO ISSO É BEINO CONTRA BEINO É BEINO CONTRA BEINO É BEINO DE NÓS MESMOS MAS OLHA O QUE JESUS FALOU E OS APÓSTOLOS É BEINO DE ADIVERSIDADE PORQUE É BEINO DE A VIDA DE JESUS ESTAMOS A UM PASSO EINHO EU TENHO ESPERANÇA TÃO SEGURA E EU VOU DECIR UMA COISA A VOCÊS SE SEGURE DO BANCO PRA OUVER ISSO MUITO DE VOCÊS QUE ESTÃO OLHANDO PRA MI PRECISO OLHAR UM GRANDEZIM HEIN? OLHANDO PRA MI ASSIM MUITO DE VOCÊS QUE ESTÃO ME VENDO AQUI NÃO VÃO ENTRAR NO CAIXÃO PARA SER SEPUTADO NÃO MUITO DE VOCÊS PARA SER SEVOGADO E ARREVADADOS E ACREDITA NISSO APORTA ELIM hablar você está muito emocionado pregador Eu estou emocionado sim Viram aisstagem Também Não está me faltando a lógica Aqui Não é no Espiritismo Aqui você é usado dentro da razão No Espiritismo O diabo rouba a razão do homem Mas aqui é em plena razão Eu sei o que está dizendo Porque eu estou falando com o Espírito Santo E o Espírito Santo diz Fala minha igreja em nosso amor Fala para eles Que muitos deles que vão te ouvir lá Não serão sepultados Mas serão transformados E serão transformados Aleluia 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 Glória a glória a Deus Aleluia 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 O grande desejo da criação Olha Se a criação chega Se a criação tem desejo Se liberta Imagine o povo Povo racional Povo inteligente Povo salvo Que conhece todas as prerrogativas da fé Que conhece as ações Que conhece as ações Salvíficas Santificadoras E participa das ações Das promessas O que não deseja esse povo? O que não pensa esse povo? Quantos crentes estão aqui E já estão cansados de estar aqui Tem uns que estão dizendo assim Tem uns que tem medo de Marqueiros Estão dizendo assim Para mim Morrer ganha Porque a morte A morte para o crente Ela não representa uma coisa perniciosa Ela não representa uma coisa Demorável Intolerante Adversa Não De ficar arrancando o cabelo da cabeça Pensando Tenso A noite Marando Roubando-lhe o sono Para o crente não Para o crente Vou falar agora na linguagem cabocla Vou falar agora na linguagem nordestina Para o crente A morte É como se fosse um cavalo Que você bota a cena nela Mede-la fora E diz assim Leve amanhã ao paraíso Leve amanhã ao paraíso Diga glória a Jesus E não pode fazer mais nada Porque para nós A morte morreu A morte morreu Morreu no leio da cruz Aleluia Bem que ela olha para o crente E tem vontade de esganar Mas não pode Porque Paulo disse Que nós recebemos o Espírito de vida Em Cristo Jesus Que nos livrou da lei Do pecado e da morte Aleluia 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 Jesus provou ela Para nos dar um exemplo Nos tornar exemplificável Mas antes de me passar pelo processo dela Ele chamou o Pedro e disse Olha Vou te cortar um negócio aqui Você não sabe Só eu posso falar isso Ninguém pode mais Hitler não fala Mussolini Pedro Alcimbrau Jorge Rocha Eduardo Eduardo Ninguém fala Ninguém Nenhum grande do mundo É o I Ninguém fala Só eu posso falar Abraão não fala Nenhum profeta nem Só eu posso falar isso Então fala Eu tenho o poder De dar a minha vida Agora eu entro Vou te mostrar o outro lado da moeda Eu tenho o poder também De me tornar a do mal Eu estou e pego de volta Que incrível Só por esse fato Só por esse fato Valeria a pena servir a Deus E outros E outras incontáveis promessas Só por esse fato Se a salvação fosse baseada Só nessa história Só isso aqui Já encheria Nosso coração De esperança Porque ninguém Na história Comparada a dos homens Falara tal Palavra e expressão Ninguém 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 pode dizer Eu tenho o poder Sobre a ação da morte Ninguém Não Pode colocar uma junta de medo Ao seu lado Ela vem E leva o cabra Não tem jeito Não Apaga o avio Há três dias Histórico De extender o grave Grosso Começa a salar o mal cheiro Os vermes Começam a se alimentar Acabou-se Mas crente Crente é diferente Muito diferente Jó Tomou essa palavra Do verbo E no tempo de aflições E de liberdade Ele disse ao seguinte Jó Para mim na história Do cristianismo Na história da fé Jó é o paradigma É o homem Mais Cheio de exemplo De fé De persistência De convicção É Jó De paciência De convicções profundas O cristianismo A fé de Jó A autenticidade Genuína da fé de Jó Era muito profunda Tinha raízes A ponto de dizer Olha Se você me mata Pode me matar Eu espero em você Está igual uma mocinha Que eu era pastora Lá no Rio E ela era muito assim Leviana na fé De vez em quando Tinha que chamar Rosa Não faça isso Aí Rosa depois fazia De novo Rosa Aí disciplinava Rosa Disciplinava Rosa E ela dizia Me mate Pastor Eu quero me matar Me mata Mas eu não deixo de ir a igreja Me mate Me mate Eu não deixo de ir a igreja Aleluia Aleluia Assim era Jó Ainda que tu me mate Eu espero em ti Eu espero Eu sei esperar Eu espero em ti Lá claro Amém Na hora que ele falou isso Aí Deus deu uma visão A ele mais longa Ele viu A respeito do Senhor Aquilo que aconteceria Quatro mil anos Na história profética Foi a danada Jó Ele disse Eu sei que meu rei doutor vive Eu estou vendo ele Eu estou vendo ele Lá que está ele Ele está se levantando Na séptura Amém Aleluia E hoje é fato Nós temos no brato Estou convidando o pastor Martins E vocês todos vão contribuir Para pagar a passagem dele Para ir com outros pastores Pastor Edson Dia 16 de outubro Para Israel Porque lá a gente vai ver Lá Na entrada do túnel de Jesus Do lado direito Escrito em hebraico Em inglês É uma placa bem grande Ele não está mais aqui Porque já ressuscitou Está vendo? Então são fatos reais E concretos Aonde se consolida A nossa fé Quer dizer Não é uma invencionice humana Nós não somos fruto De uma invencionice de homens Não As nossas convicções Elas estão profundamente Arraigadas na palavra de Deus Viu? Então o segredo Não é uma opção de vida Não é um descarrego emocional Não O segredo É uma realidade profética E expressada por aqueles Que a professam Em Cristo Com convicção Com convicção Um profundo É esse outro Vem vendavais Vem problemas Vem adversidade Satanás luta Os demônios se mobilizam Para nos destruir Para nos impedir É uma luta tremenda É luta daqui É luta da colar É a família É os parentes É o irmão de fé O irmão de fé Luta Tem irmãos até torcendo Pela queda do outro Meu Deus É o que se viu Uma coisa A doença Aonde se viu Uma coisa Irmãos Torcendo Eu queria que ele caísse Eu quero Cai, cai Cai Se tu cair Eu coloco teu lugar Ô Satanás Ô infeliz Ele não vai cair Não Porque ele vai Porque eu posso Pai pensamento Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Não vai cair Não Pode é ter Desalcançado Mas Deus levanta O justo Caiu Uma, duas, três, quatro É certo Deus levantou Deus levantou Esse senhor Ele levantou Já com a cara de crente Glória a Deus É Jesus Que foi Dá glória a Deus Dá glória a Deus Que é teu dever E meu dever E nosso dever E o nosso dever E meu dever E nosso dever O que significa A vinda de Jesus Para a criação O grande anel O grande desejo Vai chegar o momento Da natureza Da criação Da criação Bater palma De alegria Com a prisão Do diabo Que vai ficar preso Porque lá é o lugar De homicida Lá é o lugar De ladrão De carrageste De tudo Que é pejorativo Vai ser lá Aí a criação Vai sentir O alívio O grande alívio Aí o Espírito de Deus Se manifesta Vai ser lindo A manifestação Do Espírito de Deus Como sacerdotes Como reis Para reinar com ele Mil anos Glória a Deus Glória a Deus Você pensa Você pensa Que você não é nada Hein? Ninguém está te vendo Pois é Deus está com o olho Deus está lá em cima de você Não se deprima Não se deprima Porque Deus gosta de você Da maneira que você é Você é sanguíneo Deus gosta de você Você é sanguíneo Pedro Você é melancólico Deus gosta de você Pois é Melancólico Você é pleobático Deus gosta de você Sabe Você é colérico Deus gosta de você Jacó Deus gosta de você Como você é Aleluia E se você for Jacó Deus vai trabalhar em você Glória a Deus E vai ressuscitar Na sua tumba Vai se acudar Jacó E vai nascer Israel Você tem hora de vencer Levante a mão e diga Senhor Senhor Eu vim a este mundo Senhor Eu vim a este mundo Para vencer Para vencer Agora olhe para a sua rúdiga Você é o vencedor Vim pra por aí Isso É o vencedor É o guerreiro Guerreiro na fé No combate Espiritual Olha como o irmão agora está mais arrimado Cale para ele a palavra dos pinos Cale Palavras animadoras Acabe com essa falsa humildade Essa falsa humildade Você chega a pé na minha mão Eita Glória a Jesus Parece que não vai dar Acabe com isso Isso é falso Eita eu fraco Eu sou forte Aleluia Você pode ser fraco Viu? Mas fracassado Você não vai ser Porque eu ainda Amigo de Judá Beijo pra você É pra mim Liga comigo Senhor Eu sou Eu sou Guerreiro de Judá Guerreiro de Judá Eu estou aqui hoje Eu estou aqui hoje Para estourar Para estourar Bomba Muito fé Muito fé Bomba 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 Eu estou aqui hoje Eu estou aqui hoje É o melhor que eu posso De essa reunião Nos edificar E nos animar Sai daqui mais aliviados Quantos de vocês Nesse dia de hoje Tiveram adversidades Problemas Dificuldades A mãe teve dificuldade com os filhos Dificuldade lá no trabalho Na loja, no comércio O pastor com problema Com a família na igreja Problema muito com resolver Aí chega aqui, aí dá a palavra Deus te dá a palavra de ânimo Prossinga, mantém Agora chegou a hora De uma ou outra ajudar De fazer para o seu companheiro Esforça-te Deus está contigo Nunca imita para esse irmão uma palavra de pessimismo Faça isso não Não, eu acho que não vai dar Isso é falso Imita palavras positivas Palavra de esperança O irmão está lá no fundo do tacho Mas diga, as pessoas estão contigo Ele está contigo nas águas No fogo Aleluia Levante as mãos e diga a glória a Jesus O que significa A vida de Jesus O grande anel De toda a criação de Deus O grande anel Olha, não concentra-se só nisso não A criação de Deus Precisa Que os filhos de Deus se manifestem E promovam a sua libertação Somente o Evangelho Pode libertar os homens Somente a igreja Porta Essa mensagem Libertadora O catolicismo romano Diz que São Pedro tem a chave do céu Mas pode olhar-se pelo lado mais literal Sem uma exegésia perfeita Mas na literalidade da palavra Quem tem a chave do céu é a igreja Está escrito na Bíblia Eu vou te mostrar Paulo diz assim Pois O conhecimento de Deus Será trazido dos principados e poderosos Pela igreja Então a igreja importa o conhecimento de Deus Quer dizer Quando você prega uma mensagem de salvação Você está oferecendo a chave Que abre os mistérios Pensacionais de Deus Porque a salvação É a primeira chave dos mistérios Depois que você aclama A se dentro do mistério da salvação Porque a salvação É algo misterioso Deus não reduziu a salvação A um nível irrepetível Não se pode reduzir mais nada É simples receber Mas olha Está envolto no mistério Que mistério? Dois Que são os maiores mistérios Mistério da encarnação E mistério da piedade É nesses dois mistérios Onde se fundamenta a nossa salvação Mas Deus que é rico e misericórdia Reduziu a salvação A um nível irrepetível E despiu-se da sua linguagem Para falar da linguagem de homem Eita Ele foi falar Com o doutor Nicodemo Da linguagem divina E Nicodemo está de boca aberta Até hoje lá Está de boca aberta Até hoje lá Ele saiu da linguagem E disse Olha o vento Só para onde quer Isso é filosofia pura Ouve-se a sua voz Não sabe Para onde vai Nicodemo ficou perdido Assim é tudo aquilo Que nasce no Espírito Nasce na carne Nasce na carne Nasce na carne Nasce no Espírito O Espírito Não se pode nascer De novo Não pode dizer Não Estou entendendo Como eu posso Sendo velho Nascer outra vez Se eu falo de coisas Ferreira Tudo me entendo E se eu fosse falar Se eu fosse falar Dos bichos negros de Deus 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 Falei Então Olha a mão Que as tuas mãos E agradeça a Deus Porque a tua vida é louro Porque a tua é louro Você é o pastor Para me dar a preparação Desses mistérios Diga comigo senhor A palavra está boa Está tão boa Diga está tão boa Que eu não estou Muito preocupado Com o meu relógio Porque tem irmãos Que são pseudomaníacos A palavra está boa Como quiser Mas você não está Vê se botar Isso é uma mania De crente Queima ele Queima ele Olha Se um banquete Como esse Deus está no servinho Que eu vou olhar Para o relógio Eu quero comer É não ser Que você tenha Com travagem espiritual E aquela doença Que está nos animais E mesmo ele ver O capim Só cheira e não come Você está desse jeito Cheira e não come Como te alimenta Sabe que forte Quando o cão De você De longe Fica gritando Lá de longe Grunindo Porque não aguenta A presença De Deus Na sua vida Amor 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 Você pode ser um crime Quieto Mas não é quieto Porque você é um melancólico Quieto Mas não seja frio Pode ser quieto Quietinho assim Mas frio Amor 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 Se Deus aceita o amor Melancólico Ele aceita o melancólico Melancólica quieto Calculido Melancólico Não significa Tremendamente desanimado Tem irmãos que a gente olha pra ele Ele estava em distância Ele não clamava o sangue de Jesus Aquele visão dele Passa na janta É psicológica a coisa A gente olha pra ele A gente olha pra ele A gente vê que ação linda A gente anima a gente A igreja pegando fogo A igreja pegando fogo Você é um homem feliz Isso mostra a sua felicidade Pra fora Vai pra fora Vai pra fora isso Vai ter o Espírito de Deus A felicidade Vai pra fora Sabe o que eu queria? Eu queria que você contagiar Seu irmão da direita A escrever com a sua felicidade Tem pessoas que é uma bênção A gente sentar no lado dele Mas tem outros Não é bênção não É maldição mesmo Você sempre está no lado dele Se você não clamava o sangue de Jesus Gela pra dentro Boa coisa que passa é cheiro pra gente Mas calor também passa Não precisa de capetir Passa pra ele É isso Eu não curto o abençoado dele Se eu não curto o abençoado dele Dá uma bênção Sabe o irmão Glorifica a Deus Faz uns anos É de parar Sorrir é bom Faz bem até pra O coração Não é doutor? Faz bem pro coração Evita o envelhecimento precoce Não é verdade? Sorrir é bom Evita Tem gente que fica vendo Só É cara feia Eu não tô Ainda diz que é crente Mas crente Mas cadê a alegria? É crente Mas não tem alegria da salvação Não é verdade Eu acho que Paulo Se prendia muito nisso aqui Que uma das coisas Que mais Paulo adivinava Crente era um crente alegre Você vê quando Paulo Estava preso em Roma No ano 58 Que a nossa era Paulo estava preso Amarrado em tronco Em uma masmorra escura Tá dentro Aí ele sentiu uma saudade Dos irmãos de Filipe E chamou o texto Para escrever aquela carta Dos filipenses Aí chamou o texto Começou a religião E coloca aí A inspiração Vinha Paulo Apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Aos crentes Que estão em Filipe Graça, misericórdia e paz Chegou no meio da carta Coloca aí Coloca aí Tá vindo a inspiração Regozijai Os no Senhor Eu acho que ele desce Como até o choque Quando o Senhor Manda o povo dar Glória a Deus Se alegre A surpresa aqui Coloca duas Se alegre Outra vez Regozijai Diga assim Eu sou o crente alegre E eu sou o crente alegre Glória a Deus E eu sou o crente alegre Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salve a Sérgio Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O que significa A vida de Jesus Para a igreja Para a criação Grande amém Mas para a igreja É aqui o par O que significa Vida de Jesus Para a igreja Para a igreja A grande esperança Vamos ver se essa citação Aqui está certa Colossenses 3 e 4 Vamos comentar Essa palavra Glória Que você está De hoje O que é isso Precisamente Glória a Deus Porque os homens Não conseguiram Visualizar o rosto de Deus Por causa da Glória Mais alta Glória Aquela nuvem Luminosa Que guiava Israel de noite Não era nada mais Nada menos do que a Glória Aonde estava a glória de Deus No céu Onde estava a glória de Jesus Do seu ministério E aonde está a glória da igreja Aonde está Dentro de nós Aonde somos transformados De glória De glória De glória Como? Pelo espírito do homem Que interiou Dentro de nós O que significa isso? Significa o seguinte Que quanto mais o crente Glorifica a Deus Mais parecido com Jesus Ele vai Você fez seu retrato De Cristo Glorifique a Deus Que a glória Vai se transformando Em você Seu rosto Vai brilhando Então Para a igreja É a grande esperança A maior De todas As esperanças A culminante Esperança A desejada Esperança A consumada Esperança O dia da esperança A manifestação Da esperança É para a igreja A grande Sabe por quê? Por causa das conjeturas Que a gente faz de Jesus A igreja católica Faz uma conjetura De Jesus Uns Vê ele No berço Como menininho Na manjedoura Outros Vê ele Com a cruz Carregando E nunca parou De carregar Aquela cruz E nunca parou De sangrar Nem está carregando A cruz Mas nem está sangrando Parou de sangrar E para carregar A cruz O efeito Do seu sangue Perpetua-se Nas gerações Mas ele Mas ele já parou De sangrar O que está Testamento E constatado A veracidade Da sua morte São as marcas Dos escravos Um espírito É um Jesus Cada velho Estava pregando Em uma cidade Barbacena Em Minas E no arquivo Pregando E a frase De 26 anos 70 E apareceu Uma velhinha Correndo Em meio Da roda E disse Eu vi Jesus Ali Chorando Mas chorava Eu vi Jesus Ali E eu abracei A velhinha E ela chorando Aonde? Ali 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 Como ele estava Está no colo De Nossa Senhora Ele não é aqui Mas ainda Está no colo De Nossa Senhora Não é aqui Então qual é? Eu estou apretando Jesus Que não está no colo Nem na sepultura Está montado No cabelo branco Que é o nome 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 Esse evangelho Que eu prego Não é evangelho De derrotas Não É evangelho De vitória De sepultura vazia De batismo Com o Espírito Santo De cura Milagre Paralítico andando Loucura Segue enxergando Agora no Recife Foram dezenas de cegos Que enxergaram Na placa Múrgica Gente vomitando Tumor Jesus Vamos por vomitar Vomita Vomita tudo Doença Surdos Múdos No milagre Éter desaparecer Na hora grande É o evangelho Que eu prego É o evangelho Da ressurreição Do poder É o evangelho É o evangelho Elevante as suas mãos E diga Jesus Jesus Trai-me parte desse poder Trai-me parte desse poder É o evangelho Amém Ou é o evangelho Amém O evangelho Essa palavra esperança Ela se associa a fé e a caridade Fé, esperança e caridade Essa palavra esperança é de uma longitude De um alcance De uma magnitude Esperar por fé em tempo de adversidades Guardar o coração A esperança Com os mártires do andar Ei! Nem a fogueira de Roma conseguiu arrancar essa palavra Nem a noite de São Bartolomeu na França Conseguiu arrancar-nos as mulheres a eles Eles estão lá para quem quiser ver Inserido na galeria dos heróis da fé De Hebreus capítulo 11 A Bíblia diz que o mundo não era digno deles As mulheres recebiam pelas ressurreições Ei! A fogueira era acesa Os crentes eram colocados em postes Os gritos saíram e diziam Se você pegar a Cristo A fogueira seria apagada E os crentes gritavam na esperança Acenda mais Para quem eu vejo 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 Eita esperança Eles faziam todo tipo de negócio Membro que negaram a Jesus Por causa da esperança Negócio que vinha Trazerem a sua fé A relegarem a sua fé A vindicarem a sua fé Abandonarem a sua fé Trucidarem a sua fé Deixarem a sua fé Os crentes primitivos Não tinham negócio Mesmo em tempo de ameaças Heróis mandou um recado atrevido Para João Batista Não mandou? Mandou ou mandou? Se pare de pregar Se uma cabeça rola O que o João mandou dizer para ele? O cara que tem resposta Eu não tenho O João me desliza aquela raposa Pode levar lá Eu prego hoje e amanhã Depois que eu consumar Mas não pare de pregar Tua cabeça vai rolar Pode rolar a cabeça Mas a palavra não está presa Aleluia Por causa da esperança Tudo menos negar a fé Por causa da esperança Aleluia Tinha crentes que tinham morto lentas Aqui na Albânia Eu tenho a maior vontade de ir ao olho É o meu dedo Quando ele morreu eu vou pregar lá Em nome de Jesus É o país mais fechado do mundo Na Albânia Que eles jogam a voz dos macros O crentes enterrado em formigueiro Formigueiro até aqui no pescoço Entertem aqui e as formigas Comem devagarinho Morrem devagarinho Aquilo é bonito Aquilo é gostoso Aquilo é apreciável Mas por causa da esperança Aquilo é tudo isso Para melhor estar ali Sem negar esperança Porque numa cama de marfim Não é grande esperança Aleluia Aleluia Viu? Em tempo da universidade Quando as pedras caem em esterro Pá Pá Ao invés de ele sentir dor Veio a anestesia Você já viu o médico ali a anestesia? Que era um anjo Aplicou a anestesia Ele não sentiu dor Só sentindo dor Coisa de uma E as pedras comendo E o sangue descendo Se eu estou tendo uma visão agora Em tempo de crise Resolviu a esperança Eis que vejo os céus abertos E a esperança está lá em cima A saudade do mundo Para a igreja A vida de Jesus É a sua maior esperança Finam-se as lutas Finam-se as discórdias Finam-se as tristezas Finam-se as contentas Finam-se as murmurações Hein? Finam-se o egoísmo desenfreado Finam-se a luta pela sobrevivência Finam-se tudo E a dona Érica Marco Ainda tem coragem Num programa de televisão Na sua ignorância espiritual Dizer Eu não quero entrar no céu dos crentes E não vai Ninguém vai O céu dos crentes é com Jesus É Ela reagiu E ela disse Eu não quero ir para o céu dos crentes Por quê? Aí começou a zombar Ironia, né? Lá no céu dos crentes Fica todo mundo sonrezando Tem todo Tá enganada Céu dos crentes Ela só disse Não É grosso, é paz É alegria dos espíritos É alto de louvor Aleluia Céu dos crentes Tem tronos Tem rio de água Vivas cristalinas Que sai do trono Nasce o trono do Deus Tem vozes Que reclamam do trono Que dizem Santo 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 Tem ciãos Que tiram as coroas E dizem Aleluia Aleluia Digno é o cordeiro Que foi morto Mas não está na cena Irmão Só por viver Em companhia de Deus De Jesus Cristo Os anjos Por toda a eternidade Diga comigo Fala de pena Fala de pena Amém. 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 a este dia, em aquela cidade ele disse assim as coisas que Deus reservou para nós olhos nunca ouvidos nunca ao coração do homem nunca nem os ouvidos nem os olhos e o meu coração até a vida nunca participaram das tremendas e lindas coisas que estão encontrando naquela cidade dourada eu não sei só culminar com a parte mais espiritual eu não sei eu acho que as reações as reações nossas serão distintas uma da outra ao vermos Jesus sabe porquê porque Deus respeita a individualidade das lições eu não sei como você vai reagir quando você vê o Senhor mas dentro de mim tem as minhas reações porque pastor Martins a maior beleza do evangelho é o homem ser espiritual é tão ruim ser um crente agora eu estou falando isso aqui tem mãos aqui não está sentindo nada mas não tem uns que aproveitaram para dormir tem uns quatro que estão dormindo eu queria falar para esses irmãos que sofrem pressão baixa já que vim com os tribos tomar uma pitada de sal em casa está feio um obreiro dormindo na hora de uma pregação no estupro dormindo está doendo se a pressão baixa pitada de sal porque eu estou falando das coisas que você gosta eu não gosto não, mas eu estou com ciúme de você que devia estar falando era eu então venha falar eu vou te ouvir e dar glória a Deus eu vou lá eu estou com ciúme eu estou com ciúme quando eu estou usando o outro essa doença não está dando isso ou breve não está dando ciúme morrendo ciúme torcendo para Deus me abençoar para o companheiro sair desse mal do estudo e o povo caral ele não valeu nada ele está torcendo lá que a pastela dele é brilhada a tua não vai brilhar nem a minha quem brilha é Jesus esse aumento vai te converter a Deus vamos encerrar uma conjunção analítica que conjunção é essa? vamos pensar sobre reações imagine você como você vai reagir eu tenho as minhas deduções analógicas como é que você vai reagir? pastor Martin pense também agora como o senhor vai reagir? meu amigo quando der paz frente a frente com ele eu estou pensando eu estou fazendo as minhas análises agora você cada um faz a sua as irmãs passam a sua agora manda a trombeta trocar e deparar face a face com ele eu não sou dono da verdade não mas eu acho eu acho que as reações serão diferentes por causa da individualidade das pessoas sabe porquê? porque lá ninguém perde a sua intimidade você será você mesmo só que em corpo de glória mas você será você só que o nome será trocado como eu não sei agora eu estou pensando não é nisso é na reação porque aqui tem gente lá na igreja eu conheço pessoas que amam a Jesus desesperadamente desculpe isso aqui é é uma epérmola que eu estou usando mas tem gente que ama a Jesus mas é é por avar a lei eu conheço um crente que ama a Jesus que se acarra com ele que diz palavras lindas para ele eu conheço pessoas eu conheço pessoas que moram os pés de Jesus com lagrimônia todo mundo mora mora em meus pés de Jesus com lagrimônia tem crente que está ouvindo uma palavra dessa e parece que ele está sendo arrebatado fica parecido tem um choque tem um choque tem um choque aleluia aleluia você é da galeria levante as mãos glorificando ele está com ele mesmo ele está com ele mesmo para ele mesmo ele sabe que reação vai ser porque será um choque muito agradável o mais agradável de todos os momentos da nossa vida esse é o momento mais agradável da nossa vida da nossa caminhada a Bíblia diz que a noiva vai se alegrar com a voz do noivo que sai do seu tálamo que sai do seu abusão ela vai ao encontro dele imagina que encontro bonito o noivo coroado retuzente brilhoso com cinto de ouro no peito com os olhos com o chão de fogo reluzindo assim sorrindo para a grana saudando com bem-vindo lá na Inglaterra em Londres quando fala que a rainha Elizabeth vai sair para dar audiência pública o povo chega na filha de madrugada para ver a rainha aí ela sai abre a porta do palácio e bota a cara assim fala do povo as duas, três palavras bota a mão e ali para ver a rainha gera-se uma grande expectativa uma rainha encadrosa mortal pecadora imagina para ver o rei rei dos reis o maior ouro da história aleluia aleluia os que tem essa esperança atente levante as mãos me adora amos já não é desesperança e a gente na qual glória Veja o bacana, agora o senhor é o bacana, agora o senhor é o bacana, agora o senhor é o bacana. Como é que vai ser a maior expectação? O que é que eu vou fazer? Eita, até que feio, vem me dar a mão. Verá em mim a esperança do teu céu, vai crescer nesse meio de Jesus. Cada um, tem um amigo dele, reage. Eu vou dizer como é que eu vou reagir. Quando o revagamento é que acontecer, e a trombeta tocar, que eu me deparar com Jesus. Irmão, eu vou dar um carreiro, vou me agarrar com os pés, vou solteir. Aleluia! Levante as mãos do rei, pelo Espírito. Glória em mim com o senhor. Revolta a sua esperança. Todo sim da esperança. Comente a sua esperança. Agradeça a Deus, esse prazer é o participante desta esperança. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.